O que é o Homem-Aranha? O que é o Caladão? O que é o Homem-Aranha? 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 Bacana demais, hein, Ju? O que o pessoal aqui de Cerro está apresentando, hein? Aqui, ó, pra quem não conhece, a turma de Cerro. Só com as vermelhinhas. Mas o que está fazendo sucesso mesmo é o azulzinho ali, ó. Pneio, sling, gão ali, ó. Tá bonito, hein, rapaz? Não pode reclamar, não. Olha o pneu fazendo tudo, hein? Pestinho de amantina, um pouquinho de pedra, bastante coisa. A turma vai sofrer aí. Estou aqui junto com a turma lá de Cerro, está nos ajudando. Podia falar aí, cadê o Guim? Guim não, é que é? Gão! Gão! E aí, Gão? Guim é lá de Galante. Beleza. Você está nessa volta aí, XTZ 125, foi fácil subir isso aqui? Mais ou menos. Vai levando. E de pneu sling ainda, hein? Pneu careca, hein? Careca, não. Cama de ar. Cama de ar. Isso. E aí, Ju? Palavinha, hein, pá? Para a turma lá do Trail Club, e para os internautas. Ah, não tem muita palavra, não. Tem muito que tem que ver as pedras aí, Léo. Agora tem aquela trilha, ó. Que o Guim estava mostrando, volta lá para Cerro. Quem estiver com medo, só voltar, ó. Olhou aqui, tá com medo, volta para Cerro. Olha lá, tá vendo aquela buraqueira lá? Se não aguenta aqui, ó. Não aguenta, bebe leite, volta para Cerro. Exatamente. Tem que andar quanto tempo para chegar no pico? Você não conhece, não, Chico? Ah, não. Você não foi no dia, não. Não tem um ano no pneu aí, né? Tô não. Agora eu tô. Ó. Olha a câmera de ar. Olha o pneu. Você sabe qual oficina? Deixa uma oficina do vale, né? Ah, é? Porque a moto passa lá, faz vale nelas todas. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Acompanhando a prova, não agarrou em hora nenhuma, XTZ 125, com pneu original, mais duas CRFs, uma 250, não é isso? Todas as duas 250, e logo ali uma 450, que bate no dono, tá aqui ó, a CRF do clube e o Juliano com a sua Rayovac, então tá super fácil de transpor aqui o trecho, tá ali ó, até eu fiz o corrosivo, e a XTZ que tá ali, pra não deixar mentir sozinho, XTZ 125, do Gão. Galera, a trilha tava pesada pra caramba, eu vou mostrar aqui, como é que a alimentação do piloto que anda de XTZ, 37 quilômetros aproximadamente, o menino anda bem, viu, olha ali que coisa medonha, olha o Gão, quase o tamanho do morro que a gente passou aqui. É, eu acho que o Gão ali, ele, acho que o prato dele é meio que em homenagem ao morro de terra ali, viu, ao morro de pedra, né, Jô? Caracas, bicho, chega lá perto, dá um zoom nele, não, tô vendo, ó, não, não cabe nem na lente, tem que dar um zoom que você enxerga o Gão. Esse é o prato, esse é o Gão, ó, já tá lá longe, atrás do morro, ó, olha lá, caracas, bicho, Gão comendo, pequeno prato dele. Vamos ver só com a nossa amiga aqui, ó, como é que é pequenininha, quase nada, quase nada, o Juliano também tá aqui no ovo, ó, pratinho pequeno, bom também, né, zoiudo. É, agora só falta um minuto de fita, daqui a pouco estaremos em Diamantina, certo, Juliano? Quase, porteiro fechado. Não pode falar, não pode falar, não pode falar. Nossa! É, galera, acabamos de chegar na cidade de Diamantina, eu junto aqui com o Juliano, vocês podem vê-lo ali. Terminamos a prova, rodamos hoje aproximadamente cento e... Cento e vinte. Cento e vinte quilômetros, muita trilha, muita pedra, a turma vai gostar, vai cansar um pouquinho, mas isso faz parte do Enduro. Afinal de contas, se fosse mole, não chamava Enduro. Dia dezenove e vinte. De maio. De maio, e vamos chegar rapidinho aqui, a seja, os dias estão contados. Obrigado a toda a galera que ajudou. É, não vou citar nomes que eu posso esquecer, que foram tantos, tantos treineiros na região que ajudaram a gente. Então, muito obrigado a todo mundo que contribuiu aí, mostrando as melhores trilhas da região aí, cada um na sua região. É, obrigado, obrigado mesmo. Espero que vocês tenham gostado aí do que vocês viram na trilha, que tenha dado um gostinho do que vai ser a prova. É isso aí, galera. Eu vou, inclusive, fechando aqui esse pequeno documentário sobre o Juliano Diamante. Eu vou, inclusive, fechando aqui. Eu vou, inclusive, fechando aqui.